E para os fãs de perfumes com nota de rosas da In The Box Perfumes, o seu mais novo lançamento o perfume Flam Delicater, uma fragrância inspirada em Chloé eau de Parfum Vamos juntos conhecer esse perfumaço? Então bora lá para o vídeo E aí galera do canal Bruno Silva Perfume, sejam muito bem-vindos Hoje eu trago para você o mais novo perfume da In The Box, um perfume feminino que é inspirado em um perfume incrível com uma nota de rosa deliciosa, o perfume Chloé eau de Parfum E a In The Box traz o seu contratipo, o seu inspirado nessa fragrância que traz uma similaridade absurda a um perfume delicioso, um perfume majestoso, um perfume elegante o perfume classudo, que é o perfume Flam Delicater ou Flam Delicater, eu sinceramente não sei como é que pronuncia esse negócio aqui mas falou em perfume com nota de rosas esse daqui é um prato cheio e que perfumaço para quem conheceu ou conhece o Chloé eau de Parfum o perfume da In The Box é um prato cheio para você ter uma fragrância extremamente similar a esse perfumaço Chloé eau de Parfum é um baita de um perfume muito elegante, muito classudo e aqui não ficou diferente então, se você gosta de dicas de perfumaria, de perfumes nacionais, importados, perfumes contratipos, perfumaria de nicho e tem de melhor, esse é o canal certo então já vou te deixar um convite a se inscrever no canal, deixar seu like, ativar o sino de notificações compartilhar com amigos, com familiares e se puder também, dá uma focinha no Instagram arroba brunosilvaperfumes rumo aos 100 mil seguidores no Instagram e conto com a tua ajuda beleza? vamos falar então do perfume da In The Box Flam Delicater bom, caso você não conheça a In The Box Perfumes no primeiro link na descrição do vídeo, o site da In The Box com cupom de desconto isso te ajuda demais na hora da compra e tenho certeza que você vai ficar muito feliz pois o envio é rapidinho e a qualidade das fragrâncias você já sabe qualidade In The Box Perfumes bom, deixa eu apresentar o frasco para vocês um frasco em concentração Eau de Parfum em volumetria de 100 ml agora, que perfume com acordes florais incrível que nós temos aqui bom, o que falar? gosta de nota de rosa? gosta de um perfume com notas florais brancas? então você vai se apaixonar por essa fragrância ele já abre com um acorde floral incrível tem um toquezinho frutado e lixia nós temos peônia, nós temos frésia então você vai ter uma fragrância com um floral um pouco mais refrescante inicialmente também levemente frutado já traz um certo dulçor mas todas essas notas tanto a frésia quanto a peônia ela tem uma faceta meio que rosada então ela já vai trazer o que nós temos de DNA dessa fragrância a nota de rosa que está nas notas de corpo sim mas já começa a aparecer por conta desses florais que já traz uma faceta que remete a rosa e na sua evolução essa nota de rosa maravilhosa muito envolvente muito claçuda elegante sofisticada que mesclado com outras notas florais como por exemplo a magnolia e o lírio do vale vai trazer uma característica um pouco mais cremosa a fragrância com um pouco mais de dulçor mas mantendo principalmente essa percepção rosácea essa nota de rosa deliciosa muito agradável muito elegante muito opulenta tem uma base mais amadeirada com a madeira de cedro levemente ambarada mas a todo momento é um perfume bem floralzão é um floral de respeito mas um floral muito elegante e a todo momento essa nota de rosa já aparece inicialmente sim mas vai caminhando vai evoluindo vai se mantendo mais presente mais evidente tem essa base amadeirada sim ambarada mas toda essa percepção da nota de rosa é o que vai te acompanhar na vida toda desse perfume a todo momento que tiver na sua pele essa nota de rosa ela é bem evidente ela é bem presente e bem marcante pois a opulência da nota de rosa ela traz muita classe é um perfume fácil de agradar aqui você tem um perfume bem comercial mas que remete a mulherão mulherão mesmo aquela mulher é bem elegante um perfume de mulher de presença mulher que é senhora de si mulher poderosa esse daqui é um perfume que toda mulher deveria conhecer mas é um perfume também muito envolvente e com um toquezinho de sedução e um perfume que apesar de ter toda essa carga floral esses acordes florais é um perfume que é fácil fácil de agradar não é um perfume bombástico não é um perfume chamativo demais é um perfume até um pouquinho discreto mas discreto com elegância com uma projeção de uma hora e meia aproximadamente não muito expansiva mais intimista e uma fixação que chega facilmente às seis ou até mesmo em alguns momentos sete horas de fixação é um perfume que tem uma grande longevidade não é um perfume que é extremamente bombástico mas é um perfume que ele se faz como um perfume elegante para ser elegante não precisa ser bombástico então aqui você tem uma fragrância que com certeza falou em classe elegância sofisticação flan delicaté da In The Box Perfumes é o perfume que toda mulher merece ganhar dos seus maridos dos seus namorados e também merece se presentear então não perca seu tempo acessa aqui no primeiro link no site da In The Box procure conhecer porque esse daqui ficou um perfume maravilhoso e extremamente similar a Chloé Eau de Parfum tá certo? já conhecia essa nova fragrância se você já conhece Chloé Eau de Parfum se conhece deixa nos comentários que depois a gente bate um papinho combinado? obrigado pela tua audiência um forte abraço e até o próximo vídeo Eau de Parfum